Fui completamente influenciada, eu vi tanta propaganda desse creme que eu falei Cara, vou comprar pra testar e a gente vai saber como que ele reage num cabelo quimicamente tratado Vou testar com vocês hoje esse aqui que promete 72 horas de definição e resistência a bate-cabelo Gente, eu vi muita propaganda, provavelmente vocês viram também propaganda desse cremezinho aqui Comprei o pequeno, porque quando é pra testar, prefiro fazer dessa forma Já apliquei desse lado aqui, vocês digam aí o que vocês estão achando, tá aplicado aqui E vou fazer esse lado aqui junto com vocês, tá? Lavei o cabelo, fiz uma boa hidratação porque eu acho que o cabelo tratado dá um resultado melhor pras finalizações Por quê? É a segunda vez que eu tô testando ele com vocês aqui, já fiz o primeiro teste E no primeiro teste que eu fiz, eu não fiz hidratação no cabelo Eu só lavei e apliquei ele e eu não gostei do resultado Mas eu falei, não, vou lavar o cabelo, fazer um tratamento e voltar novamente pra usar ele Porque com certeza, com um tratamento, com uma hidratação, o cabelo reage de uma outra forma E vamos ver como é que vai ser a finalização e o resultado com esse creme Meu cabelo tá aqui, gente, ele tava bem encharcadinho, só que ele escorreu um pouco Mas não tem problema, por quê? Vou mostrar pra vocês a textura do creme Ele tem um cheirinho bem agradável, eu gostei do cheirinho, ó É um creme bem leve, eu não achei ele um creme consistente, tá vendo? Eu considero ele um creme leve, não considero um creme consistente, não Eu peguei um pouquinho, espalhei, tá vendo? Como ele some da mão Que promete definição e muitos bates de cabelo, né? A propaganda tava dizendo isso Que você fica em 72 horas batendo o cabelo, com o cabelo bem definidinho Então vamos lá, eu já apliquei aquela primeira camada que eu gosto de aplicar em todo o cabelo E agora eu só vou dividir por parte mesmo A minha finalização é bem tranquila, como eu já compartilhei aqui com vocês Não faço fitagem, nada de muito mais, não Mesmo porque eu gosto de praticidade Então, durante as mexinhas que eu vou aplicando, eu vou pegando mais ou menos, ó, esse tanto aqui E uma coisa, gente, que eu percebi já de antemão Principalmente quando eu iniciei, né? Fazendo, sei lá Como eu falei com vocês, a primeira vez que eu apliquei Eu fiz com o cabelo, assim, tratado Só lavei o cabelo, condicionei e usei, né? E eu não gostei na hora de aplicar, não sei Eu não senti, assim, um toque gostoso ao aplicar Agora, com o cabelo já hidratado Assim, conforme eu vou aplicando, eu vou sentindo o toque Diferente, o cabelo mais macio Então, assim, tem diferença quando o cabelo tá tratado e quando não está Eu vou parar de falar Vou aplicar em todo o cabelo aqui e já volto com vocês, tá? Vamos lá Outro 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 Se inscreva no canal. 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 E é isso. E eu vou ficar com essa definição. E vou atualizar vocês aqui no short. Quantos dias de day after ela me deu. Mas assim, em primeira mão, gente. Eu gostei. Eu paguei bem baratinho isso aqui. Acho que foi R$7,60 que eu paguei. Só pra testar mesmo. E eu gostei. Eu acho que eu recompraria pra usar em dia de calor. Por ser um creme levinho. Por ser um creme levinho. O cabelo seca bem rápido com ele. Eu gostei. Aí vamos ver quantos dias ele vai me dar de day after. E eu atualizo vocês no short aí. Quantos dias eu fiquei com day after com esse cabelo, tá? Mas eu gostei. Eu recompraria esse produto. Não é um dos meus favoritos. Mas ele também não é ruim, não. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Tô aqui derretendo mais. Meu cabelinho tá aqui. Eu gostei bastante. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam do meu like. Se inscrevam no canal se for nova por aqui. Muito obrigada pela companhia. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.